Feito uma tatuagem E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo E eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando seu corpo Sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É só ar que respiro Minha alma chega bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo E eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando seu corpo Sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura Choro e me desespero Quando amanhece o meu coração Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Morro de saudade Paixão da minha vida É só ar que respiro Minha alma chega bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Vida da minha vida Vida da minha vida Minha cara é verdade Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida É só ar que respiro Minha alma chega bandida Volta que eu te preciso Eu te preciso Vida da minha vida Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Morro de saudade Morro de saudade